A pobreza é um problema global que afeta milhões de pessoas em diferentes partes do mundo, sendo caracterizada não apenas pela falta de recursos financeiros, mas também por uma série de dificuldades que permeiam diversas áreas da vida dos indivíduos e comunidades. Compreender essas dificuldades é essencial para promover mudanças significativas e eficazes que possam melhorar as condições de vida dos mais necessitados. Engana-se quem pensa que pobreza só existe na África. Ao redor do mundo até nos Estados da América tem pobreza, só que existe um escalão de pobreza. Bom, no vídeo de hoje vamos ver aqui alguns fatores que indicam que a população está na pobreza, levando em conta que existe um órgão mundial que se responsabilizou pela organização da pobreza e a erradicação dela mesma. Olá, esse é mais um vídeo que é nesse ponto na África, se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe aqui o vídeo porque vamos ter aqui um bate-papo sobre a maior dificuldade das pessoas pobres no mundo no século XXI. Muitos pobres vivem em condições de moradia extremamente precárias, como favelas superlotadas, barracos improvisados ou casas sem infraestruturas básicas como água encanada e saneamento adequado. Essas habitações precárias não apenas comprometem a segurança e o conforto das famílias, mas também contribuem para a propagação e aumentam os riscos de acidentes. A falta de um ambiente habitacional adequado impacta diretamente na saúde física e emocional do indivíduo, criando um ciclo de vulnerabilidade difícil de ser quebrado. Acesso limitado a serviços de saúde também é um fator. A falta de recursos financeiros impede muitas famílias pobres de acessarem serviços de saúde adequados. Salva-se países que têm algum sistema de saúde bom. Consultas médicas, medicamentos e tratamentos tornam-se luxos inalcançáveis para muitos, resultando em doenças que poderiam ser prevenidas ou tratadas tornando-se crônicas e debilitantes. A consequência direta é uma deterioração de qualidade de vida e uma redução significativa na expectativa de vida das populações mais vulneráveis. Um exemplo disso é os Estados da América que não têm um bom sistema de saúde e que favorece os pobres. Vamos um bocadinho para a África. A população africana carência de serviços de saúde bom e em zonas recôndidas, os serviços de saúde são péssimos. Tanto é que boa parte da população ainda recorre sempre aos medicamentos tradicionais para fazer os seus tratamentos diários. Uma educação de baixa qualidade. Aí entramos num ponto crucial. IDH. As escolas localizadas em comunidades de baixa frequentemente enfrentam uma série de desafios estruturais, incluindo falta de material didático adequado, infraestrutura precária e professores mal remunerados e poucas capacitados. A qualidade inferior da educação recebida nessas condições perpetua um ciclo de desigualdade, limitando severamente as oportunidades futuras das crianças e jovens. A educação deficiente não só compromete o desenvolvimento intelectual e social, mas também dificulta a inserção no mercado de trabalho e a extensão social, pondo em risco o futuro do país. Com uma péssima qualidade de habitacional e um baixo índice de desenvolvimento humano vem o desemprego e trabalho precário. As caixas de emprego formais e a predominância de trabalho informal são realidades comuns entre a população pobres. A falta de oportunidade de trabalho estável e bem remunerado contribui para a manutenção do ciclo de pobreza, impedindo o planejamento financeiro a longo prazo e perpetuando a dependência de programas assistenciais governamentais. O trabalho precário não oferece benefícios sociais, como segurança, saúde e aposentadoria, expondo os trabalhadores a uma série de vulnerabilidades econômicas. O acesso inadequado à água potável e condições precárias de saneamento básico são realidades enfrentadas por muitas comunidades pobres. A falta de acesso à água limpa e segura contribuirá à propagação de doenças transmitidas pela água, como cólera e febre tifoide, especialmente entre crianças. Além disso, a ausência de infraestrutura de saneamento básico adequado agrava ainda mais os problemas de saúde pública, criando um ambiente propício para a epidemia, impactando negativamente na qualidade de vida das famílias. E aí vem a exclusão social e estigma. O estigma associado à pobreza frequentemente resulta na exclusão social e na marginalização das pessoas em situações de vulnerabilidade. O preconceito e a discriminação dificultam a participação desses indivíduos na comunidade e no mercado de trabalho, limitando suas oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. O estigma também afeta negativamente a autoestima e o bem-estar emocional das pessoas, perpetuando o ciclo de marginalização e desigualdade social. Logo, a gente começa a ver que o preconceito sobre pobreza e ser marginal nasce a partir desses tipos de problemas sociais. Insegurança alimentar também pode interferir, como por exemplo uma realidade frequente entre os pobres, que enfrentam dificuldades para garantir uma alimentação adequada e nutritiva diariamente. Muitas famílias dependem de programas de assistência alimentar para suprir suas necessidades básicas de nutrição, enfrentando períodos de escassez alimentar e incerteza quanto à disponibilidade de refeições. A malnutrição, resultante da insegurança alimentar, compromete o crescimento físico e o desenvolvimento cognitivo das crianças, além de aumentar o risco de doenças relacionadas à desnutrição e à obesidade, como anemia. Com todos esses fatores que a gente conseguiu encaminhar aqui para o nosso intelecto, nós podemos tirar diversas conclusões. A pobreza é necessária para que a riqueza reine. A Organização das Nações Unidas, a ONU, tem um compromisso global com a redução da pobreza e o desenvolvimento sustentável em todo o mundo. Para alcançar esses objetivos, a ONU adota diversas estratégias e iniciativas, envolvendo seus diversos programas, agências especializadas e estados-membro. Mas, por outro lado, com todos esses recursos que a ONU tem, os críticos podem apontar uma série de questões e preocupações em relação ao trabalho da ONU, incluindo a eficiência e eficácia das intervenções. Alguns críticos questionaram a eficiência e eficácia dos programas e iniciativas da ONU. Eles podem apontar que os recursos financeiros e humanos destinados não são sempre utilizados da maneira mais eficiente, ou que os resultados alcançados não são suficientemente impactantes para abordar os problemas de forma substancial. O excesso de burocracia, a estrutura complexa e a burocracia da ONU podem ser vistos como obstáculos para a implementação rápida e eficaz de projeção. Críticos argumentam que a falta de agilidade pode limitar a capacidade da organização de responder de forma eficiente em emergenciais e crise humanitária. Como, por exemplo, em certos países, se você tiver o seu dinheirinho, quiser ajudar as pessoas, tens que entrar em comunicação com a ONU ou com qualquer outro órgão responsável para poder te libertar. É preciso ter documentos essenciais e certinho para poder ajudar os mais necessitados. Um exemplo disso é Moçambique, Angola e outros restos dos países da África. Há críticas em relação à transparência das operações da ONU e a prestação de contas de seus funcionários e agências. Críticos podem argumentar que a falta de transparência pode minar a confiança pública e promover a eficácia das iniciativas da organização. Uma opinião que hoje em dia já é pública, a ONU é um órgão fajuto que só serve aos interesses dos globalistas. As dificuldades enfrentadas pelos pobres são profundas e interligadas, criando um círculo complexo de pobreza que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Para combater eficazmente esses desafios, é essencial adotar uma abordagem holística que aborde não apenas manifestações visíveis da pobreza, mas também em suas causas estruturais subjacentes. Investimentos significativos em educação, saúde, moradia, emprego e segurança alimentar são fundamentais para romper o ciclo de pobreza e promover uma sociedade mais justa e equitativa para todos. Lamento dizer que nunca será possível. Deixe aqui nos comentários o que você achou sobre esse tema pertinente, mas pouco agradável. Inscreva-se no canal, não esqueça de deixar o seu like. Nos vemos na próxima. Inscreva-se no canal, não esqueça de deixar o seu like.